Caros alunos e alunas do décimo segundo ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Como sabe, sou o Eduardo Afonso, o vosso professor de matemática. Na nossa aula de hoje, vamos dar a continuar os estudos de limites de uma função num ponto. Mais concretamente, vamos ver a definição, segundo Heine e algumas regras operatórias com limites. Portanto, limites de uma função num ponto. Continuação. Seja f uma função real e variável real, e a pertencente ao limite de f, um ponto de acumulação, diz que f de x tende para b, quando x tende para a, escreve-se. Limite de f de x, quando x tende para a, igual a b. Então, o limite de f de x é igual a b, quando x tende para a. Se, somente se, toda a sucessão de valores de x do domínio de f tendente para a, ou seja, valores de x vão tender para a, tanto à direita como à esquerda, sendo esses valores diferentes de a, corresponde a uma sucessão de valores de f de x tendente para a b. No eixo de y, também a imagem vai tender para a b, para valores de cima para baixo e de baixo para cima. Certo? Em linguagem simbólica, tem-se o que? Limite de f de x, quando x tende para a, é igual a b, não é? Se, somente se, para toda a sucessão de x, tanto x e n, se x tende para a e x tende para a, e x tende para o domínio de f, mas excepto a, ou seja, para diferente de a, para todo que seja n, então, implica que f de x tende para b. Para b. E já nos alunos ambos, consideramos a função de vida em R, a função de f de x igual a 3x sobre x quadrado mais 1, e vamos mostrar a partir de definição de n, que limite de f de x, quando x tende para 2, é igual a 6 aqui, certo? Vou escrever aqui a minha função, caso eu precisar, tanto f de x igual a 3x sobre x ao contrário mais 1. Seja x, uma função qualquer de valores de x convergente para 2, por valores diferentes de 2, então teremos aqui x1, x2, xn, com a função de x que tende para 2. Então teremos a função fxn de valores onde está a variável x, vai tomar 3x1, x1 ao contrário, depois 3x2, x2 ao contrário, e assim por dentro, até tende para xn, tanto uma função de valores de xn, tanto 3xn sobre xn ao contrário mais 2. Ora vejamos que limite de fxn, então é limite de 3xn sobre xn ao contrário mais 1. Portanto, aqui o limite de uma constante, é constante de limite, a constância é para fora, ficaremos 3xn e limite de xn ao contrário mais 1. Nós já tínhamos visto que xn tende para, que valor? Isso mesmo, a função xn vai tender para 2. Então onde está xn, vamos substituir por 2, então ficaremos com 3x2 e 2 ao quadrado mais 1, então fica provado que o nosso limite é igual a 6x5. Entenderam? Isso mesmo. Então, vamos continuar. Também podemos escolher uma solução qualquer, cujo limite é 2, e mostrar que o limite da imagem dessa solução também vai ser 6x5. É uma outra forma de mostrar que, da definição de segundo n. Então vejamos o exame. Sejam as soluções, o índice n é igual a 2n mais 1 sobre n, e v índice n é igual a raiz quadrada, de n ao quadrado mais 4n, dentro do argumento, menos n fora de raiz, fora do radicano. E vamos provar que essas soluções convergem para 2, ou seja, que o limite dessas duas soluções é 2. Então, começamos com o limite de 1 índice n, ou seja, limite de 2n mais 1 sobre n. E como vocês já aprenderam, nós já vimos em uma das horas anteriores, como citado o limite de quociente de dois polinômios, podíamos considerar os dois termos de maior grau. Então ficaremos com o limite de 2n sobre n, vamos cortar o n, ficaremos com o limite de uma constante de 2, que é a própria constante. Então fica o limite igual a 2. Limite de n, portanto, na nossa solução, portanto, limite entre parênteses, raiz quadrada de n ao quadrado mais 4n, menos n fora da raiz. Então, aqui, se formos substituir, também vai dar uma determinação do tipo infinito menos infinito. Nesse caso, como se trata de uma expressão irracional, vamos utilizar o conjugado. Vocês já sabem, já aprenderam, portanto, é só relembrar o limite de discussões que nós já tínhamos visto anteriormente. Então vamos multiplicar e dividir pelo conjugado de raiz quadrada de n ao quadrado mais 4n, menos n, que é raiz quadrada de 4n ao quadrado mais n, mais 4n, mais o n fora da raiz. Então aqui ficaremos com um caso notável, produto da soma pela diferença, que nos vai dar o quê? Quem está a lembrar? Isso mesmo, vai nos dar uma diferença de quadrado. Então ficaremos com raiz ao quadrado, desaparece a raiz, então ficaremos com n ao quadrado mais 4n, e menos n ao quadrado, então fica n ao quadrado. Aqui teremos n ao quadrado simétrico, que podemos cortar, e depois vamos dividir tudo por n, portanto, de infinito menos infinito, a nossa indeterminação anteriormente, vai passar agora para uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O processo de levantamento, que também seja a primeira, podemos dividir o numerador e o numerador pela variável n de maior expoente. Nesse caso, eu escolhi o n do denominador. Nesse caso também o mesmo, 4n, preciso cortar, então ficaremos com n e n. Então dividimos tudo por n. Aqui entra, fica n ao quadrado. Alguém sabe me dizer porquê? Isso mesmo, não é? Recordando que vocês deram no décimo ano, passagem e o fator para dentro da raiz. Portanto, entra com o expoente do índice. Exatamente. Aqui temos índice 2, onde dividimos por n, então entra n ao quadrado. Aqui também n ao quadrado. Vamos fazer a simplificação, da expressão, aqui acordamos o n, fica 4, ou 4n dividido por n dá 4. Aqui também n dividido por n dá 1. Aqui simplificamos, aqui dá 1, aqui fica 4 sobre n. E de acordo com o quadrado do limite, aqui teremos então uma constante sobre o mais infinito, que é 0, raiz de 1 que é 1, 1 mais 1 dá 2. Constante, a própria constante, fica 4 dividido por 2, que dá 2. Então, já provamos, tanto que a sucessão, o índice n e a som o índice n, que limite é 2. Agora, vamos provar que o limite da imagem destas sucessões, tendo em conta a nossa função, anteriormente, de fx ou a 3x sobre x quadrado mais 1, vamos provar que a imagem destas sucessões também vai cobrir para 6 quinto. Vocês estão a lembrar? Então, vamos a isso. Então, o limite de f do índice n. Agora, o nosso objeto é o índice n. Está certo? Onde está a variável x, vai entrar o índice n. Ou seja, a nossa sucessão, o índice n. Tanto que foi dado anteriormente. Tanto o índice n. A nossa sucessão. 2n mais 1 sobre n. A nossa sucessão, que nós já provamos que o limite é 2. Então, onde está a variável x, entra a sucessão, o índice n, ou seja, o seu termo geral. Então, fica 3 vezes 2n mais 1 sobre n, sobre 2n mais 1 sobre n ao quadrado mais 1. Fazendo os cálculos, teremos aqui 3 vezes 2n sobre n, 3 vezes 1 sobre n. E aqui, aplicando aqui um cálcio notável em cima, o quadrado primeiro mais o dobro, o primeiro segundo mais o quadrado segundo, obteremos 4n ao quadrado mais 4n mais 1 sobre, n ao quadrado mais 1. Aqui vamos fazer também o cálculo, fazendo aqui o mínimo muito comum, certo? Então, ficaremos aqui com mais n ao quadrado sobre n ao quadrado. E esse n ao quadrado vai adicionar com 4n ao quadrado, então dá 5n ao quadrado. E fazendo os 3 pelos meios, então obteremos a seguinte expressão. Então, esse n ao quadrado multiplica por 6n, dá 6n ao cubo, n ao quadrado multiplica por 3, então teremos 3n ao quadrado. Aqui fica 5n ao quadrado, porque já tínhamos visto, mínimo muito comum, mais n ao quadrado com 4 dá 5, e 5n ao quadrado multiplica n, então fica 5n ao cubo, mais 4n multiplica n, 4n ao quadrado, e 1 multiplica n, então fica n. Teremos aqui um limite cuja determinação é o tipo infinito sobre infinito. Também se trata de quociente de dois polinômios, vamos considerar os dois termos de maior grau. Qual é? Ou quais são? Então, isso mesmo, no numerador é o 6n ao cubo, e o no denominador é o 5n ao cubo. Considerando esses dois termos, cortamos o n ao cubo, no numerador e no denominador, então teremos assim o limite de uma constante 6 quinto, que é igual a 6 quinto. Então já provamos de duas maneiras, usando a definição, segundo a n, que limite quando x tem para um valor, diferente desse valor, f de x tendo para um valor b. Como exercício, fica para mostrar que limite de f de vn, então da nossa sessão vn visto anteriormente, e vamos provar que limite é 6 quinto. Então eu provei com o índice n, e vocês vão tentar provar com o índice n. Caso eu não consigo, peçam apoio aos vossos professores, ou a uma pessoa que entende na matéria, para vos ajudar a resolver esse exercício. Então vejamos agora algumas regras operatórias com limites de funções. Vocês já tinham visto, já aprenderam, regras operatórias com limites de funções, algumas delas prevalecem com funções. Para determinar o limite de algumas funções, podemos procurar as regras operatórias com limites. Sejam f e g, duas funções iriais de variável real, b de c1, b de c2, a e k, números iriais, ou seja, pertencente a r, e p, um número natural, tal que limite de fx, quando x tem para a, for igual a b1, e limite de gx, quando x tem para a, for igual a b2. Então temos o seguinte, primeiro, limite de uma constante é a própria constante, ou seja, limite de k, quando x tem para a, igual a k, sendo k um número real, certo? Dois, limite de uma função identidade, ou seja, uma função f de x igual a x, não é? Então limite de fx, quando x tem para a, a função f de x é a função identidade, e x é igual a a, certo? Então de uma função identidade, quando x tem para a, esse valor é esse valor. Dois, limite da soma, e a soma dos limites, não é? Então sejam, limite de f de x, mais g de x, quando x tem para a, então vai ser limite, de f de x, quando x tem para a, mais o limite de g de x, quando x tem para a. Já temos visto que é b1, e o outro é b2, então fica o resultado b índice 1, mais b índice 2. Quarta regra, limite do produto, é igual ao produto de limites. Então teremos que limite, quando x tem para a, de f de x, vezes x, é igual ao limite de f de x, quando x tem para a, vezes o limite de g de x, quando x tem para a. ou seja, é o valor do limite de f, que é b índice 1, vezes o limite de g, que é b índice 2. Quinta regra, limite do quociente, é igual ao quociente do limite, né? Então, o resultado da divisão. Então limite de f, a dividir por g, de x com a x tem para a, vai ser igual ao limite de f de x, a dividir por limite de g de x, que vai ser igual a b índice 1, sobre b índice 2, com b índice 2, diferente de zero. Como vocês já sabem, o dígnio de uma fração não pode ser zero. Certo? E também o g de x também, aqui não pode ser zero. Então, uma sexta regra, limite de potência, é potência de limite. Vamos passar o limite para dentro, e depois calcular a potência. Então limite da função f de x, elevado a p. Então, vamos passar o limite para dentro, então vem o limite de f de x, quando x tem para a, tudo isto elevado a p. O valor de limite de f de x é b índice 1, então fica esse valor elevado a p, e depois calculamos a potência. Está acompanhando? Isso, muito bem. Então, última regra, a regra da raiz. Então limite da raiz, é raiz de limite, ou seja, limite de raiz índice p de f de x, vai ser índice p de limite de f de x, aqui falta f, vocês vão lá corrigir, por favor, falta um f aqui, quando x tem para a, é igual a raiz índice p de b índice 1, que é o valor de limite de f de x. Neste caso, portanto, esse valor tem que ser maior ou igual a zero, no caso de índice for par, como já sabe, não existe raiz índice par de um número real negativo. Certo? Então, vejamos o exemplo, determine, que é de um x de limites. Limite de x mais 3 ao cubo, quando x tem para menos 2, e limite de 2x mais 5, sobre x menos 3, sobre x, quando x tem para 3. Então, vejamos a resolução, a linha A, então, limite de x mais 6 ao cubo, temos aqui limite de uma potência, e a potência de limite, ou seja, vamos passar limite para dentro, ficaremos com limite de x mais 6, quando x tem para menos 2, e vamos agora aplicar a regra da soma, primeiro aplicamos a regra da potência, agora vamos aplicar a regra da soma, então fica limite de x, quando x tem para menos 2, mais limite de 6, quando x tem para menos 2, e vamos aplicar mais duas regras, a primeira, qual é a regra? Isso mesmo, a regra da função identidade, não é? Portanto, quando x tem para menos 2, dá menos 2, e a outra regra é, isso mesmo, a regra da constante, então fica menos 2, mais 6 ao cubo, 4 ao cubo, portanto, que é 64, está certo? Entendido? Muito bem, então vamos continuar agora na linha B, limite de 2x mais 5, sobre x, quando x tem para 3, então vamos aplicar aqui, limite do quociente, a regra do quociente, digamos assim, então fica limite de, aqui eu apliquei as duas regras ao mesmo tempo, ou seja, limite da soma, e o limite do quociente, então limite de 2x sobre x, mais limite de 5 sobre x, ok? Fica limite de uma constante, e aqui limite de 5 sobre limite de 3, então teremos aqui, 2 mais 5 terços, igual a 11 terços, aplicando as combinações de várias regras, aí, está certo? Vejamos agora o que acontece, se substituirmos a variável de x, nas duas funções, pelo respectivo valor, que x tende, vejamos o que é que acontece, então, limite de x mais 6 ao cubo, se substituirmos x logo por menos 2, mais 6, toda 4 ao cubo dá 64, então, vamos ver o mesmo resultado, que tínhamos feito anteriormente, usando as regras operatórias, certo? A mesma coisa, para a segunda função, substituímos, e dá 11 terços, então, o que é que podemos concluir? Que, podemos concluir que, na prática, para calcular o limite de uma função, quando x tem para esse valor, basta substituir, esse valor na variável, e fazer os cabos, certo? Então, vejamos, algum exercício, para a toalha de casa, para praticarem, e exercitar, aprender mais a matemática, então, considera-se, função real e verável, real, f, x, igual a 3x, mais 2, e a sucessão, que temos geral, o índice n, igual a 1, mais 1, sobre n, calcule, 1.1, 1.1, limite de o índice n, ou seja, limite da nossa sucessão, 1.1, 1.2, limite de f de o índice n, ou seja, da imagem dessa sucessão, tendo em conta, a expressão designatória, da nossa função, f de x, certo? E, 1.2, provitando a definição, de limite, o menor n, que, limite de fx, quando x tende para 1, é igual a 5, ou seja, limite dessa função, e os índice n, a partir da definição de n, mostro que, limite de 2x, sobre x mais 3, com x tende para menos 2, é igual a, menos 4. Uma outra função, para também utilizar, a definição de n, para treinar. Vimos duas formas de calcular, poderão fazer as duas, para treinar, está certo? Agora, vejamos, síntese, da nossa, aula, de hoje. o que é que vimos hoje? Isso mesmo. Então, vimos, duas coisas. Vimos, a definição, de limite, segundo, Aino, num ponto, não é? E vimos, regras, operatórias, para, cálculos, de limites, de uma funções. Também vimos, alguns exemplos, para cada caso, não é? E por outro, ficou, um tralho e casa, portanto, dois exercícios, com duas funções, para exercitar. A melhor forma de aprender a matemática, é exercitar. Terminamos assim, a nossa aula de hoje, do programa, Aprender a Estudar em Casa. Não se esqueçam, de continuar, com as medidas, do combate, ao Covid-19. Lavar sempre as mãos, usar a máscara, sempre, que estivermos juntos, as pessoas, evitar aglomerações. Conto convosco, na nossa próxima aula.